Pode sentar O DJ, o DJ Quando eu contar de um até três Elas vão jogar Um, dois, três Só balançando, balançando, balançando Só balançando, balançando, balançando Eita, bebê! A gente já começou balançando E você, Dona Maria, começou? Ai, que saudade que eu tava de vocês Mais um simbora especial Aqui nessa casa de recepções Incríveis Eu tô falando da Engenho Apipucos Eu amo! E hoje... Ah, bebê, prepara o coração Chega aqui Contar pra vocês que o cast de artistas Tá babado, viu? Eu já começo dizendo que hoje Tem música ao vivo Olha a banda lá atrás Porque ele vem pra cantar todos os seus sucessos E são muitos, viu? Tô falando do Roginho, meu amor! Junto com o Roginho Ele trouxe um presente pro nosso simbora Trouxe essa menina linda que canta muito E se você não conhece ainda Você vai conhecer e vai se apaixonar Eu tô falando da Evelyn Braga, meu amor Mas, pra você que é bregueiro raiz Eu vou falar assim Vê se você descobre Eu vou receber hoje a Barbie do Brega Pernambucano Já desconfiou, né? Já sabe quem é Já matei Francine Rô, véi Também, pra você que gosta de um forrozinho Eita, eita, eita Eu vou trazer pra vocês uma das maiores bandas de forró Tem história, viu? Tem que respeitar Eu tô falando de quem? Capital do Sol Uhul! Tô apaixonada por esse programa Mas eu quero falar uma coisa com vocês bem séria Preste bem atenção no que eu vou falar pra vocês Setembro É o mês da língua de sinais Pra você que não sabe É mais conhecido como Libras, sabe? E gente, é muito importante Mas muito importante mesmo Que você conheça Aprenda Pra que assim Possamos nos comunicar com os surdos De igual pra igual, sabe? A gente precisa de um mundo Onde a gente seja Todo mundo assim, ó Juntinho, unido E a gente vai trazer um pessoal super legal Pra vocês conhecerem Então fica aí comigo Porque além de tudo isso Tem o quê? Tem matéria Tem que ter matéria no Simbora Mas pra você que já tá doidinho Começar a remexer tudo Aí minha filha Já dá até um calor aqui por baixo Eu vou chamar ele Como eu falei É com banda ao vivo, viu? Porque ele é desses Vem pra cá, Roginho Chama que chama Simbora Ó E é o Roginho Vamos levantando da cadeira Chama que chama E preta do cabelo cacheado Da cor do pecado Hoje eu acordei Hoje eu acordei meio bolado E ainda estou no quarto Olhando seu retrato Lembrando do nosso amor do passado Beijos e abraços Carícias e amassos Foi muito lindo Eu tenho que contar um relato Nós dois Dentro do carro Com o vidro fechado E o som da canta De lado De lado De quatro Vai a mão Se eu senti afurado Meu amassou De lado De quatro É tudo deixando Eu vou te dando Aquele trato Beijos e abraços Carícias e amassos Foi muito lindo Eu tenho que contar um relato Nós dois Dentro do carro Com o vidro fechado E o som da canta De lado Te guardo Vai a mão Se eu senti afurado Meu amassou De lado Te guardo É tudo deixando Eu vou te dando Programa assim Bora, chama Que chama De jeito mesmo Bora, Michele É o Roginho Vamos de novo assim comigo Empresa do cabelo Cacheado Da cor do pecado Hoje eu acordei Meio bolado E ainda estou no quarto Olhando seu retrato Lembrando do nosso amor Do passado Beijos e abraços Carícias e amassos Foi muito lindo Eu tenho que contar Nós dois Dentro do carro Com o vidro fechado E o som tacando Baixo De lado De quatro Vai a mão Se eu senti afurando Meu amassou De lado De quatro É tudo deixando Eu vou te dando Olha que beijos E abraços Carícias e amassos Foi muito lindo Eu tenho que contar O relato Nós dois Dentro do carro Com o vidro fechado E o som tacando De lado De quatro Vai a mão Se eu senti afurando Meu amassou De lado De quatro É tudo deixando Eu vou te dando Olha Todo mundo aqui Já dá pra ser contratado Com o balé Faça só o pagacinho Do refrão Vai Bora Bora De lado De quatro Vai a mão Se eu senti afurado Meu amassou De lado De quatro É tudo deixando É só nos chamam Porque o cachê é muito caro Dessas meninas Mas tudo está dançarino Tudo bem Minha gente Eu estava dizendo pra ele Quando ele chegou Eu disse Obrigado por ter vindo Pra mim é um presente Ter você aqui Muito obrigado de coração A todo mundo que faz o programa A você Pelo convite Estou aqui feliz da vida E vamos que vamos Agora a gente quer saber Nessa novidade Com essa banda bonita Esses meninos juntos Aí atrás E esse swing Menino não tem onde ficar parado não Como é isso? Fez a boa Desde quando começou Com essa nova formação? A gente já está junto Fez um ano? Fez um ano? Fez um ano já Não foi? Fez um ano Aí estamos aí Nessa pregada nova Trazendo também Muito brega romântico Coisa que Desde preta Todo o repertório Da gente que o pessoal Já estava acostumado a ouvir Era no batidão romântico Agora a gente está trazendo Brega romântico Pra todo mundo Tem muito trabalho novo Lá no meu canal no YouTube Já convido a vocês E vamos que vamos A gente estava comentando Aqui nos bastidores Que a sua voz é linda Já falei isso pra você Mas assim É muito legal Como você consegue transitar Desde o brega Mais batida Do brega funk E tal Como também Nas músicas românticas É isso aí E quem é que faz a seleção Desse repertório De rodinho Pra deixar a gente assim Todo mundo castelando Assim Sempre parte de mim Eu junto com o Thales Eu junto com o Alain A gente se junta Cada um dá uma ideia Cada um dá uma coisa E no final Sai isso aí Mas você também é compositor Sim Também tem uma composição minha Fala pra galera de casa Uma música que você já soa Que a galera já canta Nem imagina Fala aí Se você está foda Lençol Eu quero meu bebê Dei fuga Essa Eu acho que era massa A gente manda Dei fuga hoje Pro pessoal aqui Essa música é covardia Viu É Dia desse eu estava em casa Eu quero meu bebê De volta Meu marido Que bebê menina Eu disse Não meu filho É roginho Meu filho Obrigado por você estar aqui Muito obrigado Tamo junto Quero que você sente ali Mas se prepare Que eu já vou lhe usar bastante Demorou Vem por simbola Vem pra trabalhar Meu filho Agora e você de casa E aí, deu de lado De quatro Deu? Meu filho Eu já estou aqui Me soltando Viu? Agora Dona Maria Seu Zé Como é que está O seu casamento Nesse momento? Acaba não estar servindo Mais pra nada Sabe o que você faz? Chama ele pra dançar Um forrozinho Aproveita agora O Simbora vai dar Esse presente pra você Porque eu vou chamar Pra aqui agora Quem? Capital do Sol O Simbora vai dar O Simbora vai dar O Simbora vai dar O Simbora vai dar Amém. 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 Vocês vão ser palinhas de alguns. Pode ser? Pode sim. Para a gente relembrar com quem está em casa. Minha gente, eu não estou fraca, não. Eu estou com o papel do sol, entendeu? Tem história, né? E aí, vai. Quem começa com uma palinha? Essa aqui todo mundo conhece. Quem for rozeiro conhece. E ela cheira como fonte e assassina. Filha do sol, adora ir acima. A belinha principal da colmeia do amor. Por aí vai. Bruninha também tem uma bonita. Eita, agora tu vai, Bru. Vai, vai. Vou voar, viajar no teu céu E brilhar muito mais com você É amor, coração, é loucura Vou voar E quem não lembra dessa, mulher? Eu fiquei toda arrepiada, viu? O negócio quando arrepia aqui é bom, viu? É bom, forrozinha. A galega é forrozeira também? Eu sou, meu amor, eu sou pernambucana. Todo pernambucano ama frevo, ama forró, ama brega. Verdade, verdade. Cada um com seu movimento, cada um com seu ritmo. A gente se respeita e a gente ama uns outros. Mas você me contou ali, viu? A gente chamou para dançar o brega ali. Eu vi que você se jogou com o Rosinho, viu? Eu e o cantor aqui, o cantor do Neto. Aí eu vou pedir para vocês sentarem ali um pouquinho, porque eu vou querer mais sucesso. E também daqui a pouco a gente tem que fazer mais coreografia com o Rosinho, viu? Pronto, eu quero. Vai se preparando, viu? No convite de hoje estava marcado que a gente tinha que ser bala de Rosinho, viu? Viu, Fran? Amei, amei. Fran é a coreógrafa. Então agora eu vou pedir para você me esperar dois minutinhos aí, prestar muita atenção no recadinho que o Simbora tem para você. Vocês sabem que aqui no Simbora são as melhores dicas, bebê. Então fica com o recadinho que já já eu volto. Olá, apresento para vocês a Shopbyte, uma rede de loja de celulares que trabalha com Xiaomi de diversos modelos e preços. Dividem até 12 vezes sem juros e até 18 vezes com a menor taxa do mercado. Você pode receber o seu aparelho com entrega grátis para todo o Recife e região metropolitana. Ou, no caso, se quiser conhecer a nossa loja física, fica localizado em Boa Viagem, na Rua Padre Carapuceiro, no empresarial Janete Costa. O horário de atendimento é de 9 da manhã até as 21 da noite, de segunda a sexta. E aos sábados, de 9 da manhã às 17 da tarde. Os aparelhos saem completos com um ano de garantia, nota fiscal e um brinde exclusivo da Shopbyte. Ei, não perde tempo, vai. Vem garantir o teu Xiaomi conosco. E aí, meu povo, eu falei que eu voltava rapidinho e eu já quero começar agradecendo essa casa linda. Esse espaço maravilhoso que é o Engenho Up Poucos de Excepções. Aqui é um local com muitas possibilidades e experiências para o seu evento. O espaço já conta com mesas, cadeiras, iluminação, palco, som, além de buffet próprio. Isso mesmo, com diversidade de cardápios para atender a todos os gostos. Outras possibilidades que o Engenho tem é a realização de cerimônias menores em seu casarão. Um espaço que fica ao lado do espaço principal e que não perde tempo, não. Você vai fazer um evento que é que seja inesquecível. Vem aqui, agende a visita no Engenho Up Poucos de Excepções. E agora eu quero convidar aqui para conversar com a gente essas duas mulheres incríveis que fazem parte desse universo e tem uma história linda. Cada uma vai impressionar vocês. Vem para cá a Poliana Alves e também a Tatiana Martins. Muito bem-vindas. Vou fazer um pedido. Como é que eu falo? Bem-vinda. Bem-vinda. Que coisa mais linda, gente. A Poli trabalha como intérprete. Há quantos anos, Poli? Mais de 12 anos. Uma vida, né? Aí eu queria perguntar para você o que é que mudou na sua vida desde que você decidiu aprender Libras e poder se comunicar com essas pessoas tão especiais? Bom, minha vida mudou com 9 anos de idade, quando eu fui para uma escola chamada Barbosa Lima e que nesse processo foram inclusão na sala de aula. E nesse processo de inclusão teve alunos surdos, onde eu aprendi a Libras. E depois disso, tudo da minha vida mudou. Esse aprendizado da Libras e até mesmo o profissional. Eu não sei o que vai ser de mim se eu perder meus braços, porque eu literalmente trabalho com eles. Gente, vocês perceberam aí de casa que ela consegue falar e gesticular com muito carinho, né? Tentando explicar tudo bem direitinho. Gente, é lindo. Mas eu também quero falar agora com essa menina linda que é surda desde que nasceu, não é, Tati? Tatiana Martins. Desde que nasceu a Tati é surda. Então eu queria saber, Tati, qual a importância dessas pessoas que dedicam a vida a contar para vocês o que acontece no nosso dia a dia. Falar com vocês através dos sinais. Deus me governe, guarde, ilumine e zebre assim. Bom, eu não nasci surda, tá? Nasci ouvinte e eu tive meningite com 6 anos de idade. E aí eu perdi completamente a audição. Bom, eu tenho um pouco de oralidade, mas eu consigo fazer muito bem a leitura e com o estudo eu pude me desenvolver. A presença do intérprete de Libras e a Libras é muito importante. Esse profissional é importante. Porque o que acontece? A pessoa surda recebe as informações atrasadas, diferente de vocês que são ouvintes. Então o intérprete, ele facilita para a gente. Mesmo com legenda, deixa eu dizer, nem todo surdo tiveram oportunidade de acesso à educação. Então não tem o conhecimento de algumas palavras. Não é fluente e é bem diferente. Por isso que é muito importante para além da legenda também ter a janela de Libras. Por exemplo, quando eu for à saúde, eu, pessoa surda, como eu vou poder me comunicar com esse médico e talvez ele possa até me passar uma medicação que prejudique minha saúde, ao invés de melhorar. Eu sei. A gente já conquistou muita coisa. Muitas áreas estão desenvolvendo ainda. E que falta muita coisa a ser feita. Gente, eu estou apaixonada por ela. Sério, eu estou apaixonada por ela. A gente às vezes reclama de tanta coisa no dia a dia da gente. E está aqui uma pessoa que talvez tivesse um empecilho para sorrir e está aqui dando uma aula para mim e para você. Mostrando o quanto que ela é importante dentro dessa sociedade. Então eu acho que tanto eu quanto você, o mínimo que a gente pode fazer é mostrar o respeito que a gente tem e sim conhecer um pouquinho do mundo de cada um deles. Aí agora a minha pergunta é o seguinte, Tati. É difícil aprender Libras? Obrigado, meu amigo Chico César. Foi um prazer muito. Não, não é difícil. Dá para aprender sim. Existem vários espaços que ofertam o curso. Eu sou coordenadora do Centro de Apoio ao Surdo. É uma referência no Estado para o ensino de Libras, aqui em Pernambuco. E eu sou uma das pessoas que motivo a participação das pessoas e que convida as pessoas de todas as áreas que possam também fazer o curso. É fácil sim aprender Libras, mas é algo que tem que ser praticado todos os dias. E ter contato, por exemplo, como Poliana, ela só conseguiu desenvolver mais tendo contato com os surdos. Gente, eu estou encantada. Vocês aí de casa já vão comentando aí, dizendo o que vocês acham, porque eu estou apaixonada. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou para mim que aos seis anos você perdeu a audição. É diferente para quem já nasceu sem audição e para quem perdeu depois? É um baque muito grande? Bem, bom, para mim, eu tive o acesso à língua portuguesa. Eu também fui à escola e a minha audição só depois por conta da doença, como eu já expliquei. Mas o que eu senti naquele momento foi que eu estava sozinha nesse mundo. Eu fiquei muito angustiada com isso. E só depois que eu fui à escola foi que eu comecei a sentir realmente, nossa, eu estou sozinha nesse mundo. Porque eu estava numa escola normal. Não era uma escola que tinha outras pessoas surdas e nem intérprete. E depois eu tive acesso a uma escola mais específica. E eu, nossa, eu comecei a me emocionar porque eu tive a oportunidade de ver outras pessoas assim como eu. Não estou sozinha nesse mundo. Então, eu comecei a participar da passeata de surdo e ver o quantitativo de surdo que existe no mundo. E como foi que eu aprendi? Bom, eu consegui ler, eu fui para fono, consegui me desenvolver bem. E hoje eu me comunico com Libras e sou também oralizada. Ó, gente, na época da pandemia a gente tinha as lives. E eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas a inserir Libras na live. E o mais legal disso é que tipo, ah, Michelle, foi você, você é incrível, maravilhosa. Não. As pessoas que trabalham com Libras, elas têm essa necessidade de externar para o mundo como a gente pode se comunicar com eles. E duas pessoas entraram em contato comigo, foi o Roberto e uma menina, e falaram assim, a gente só quer participar. A gente só precisa de um espaçozinho e a gente vai fazer e não vai nem cobrar nada. Para vocês terem ideia de como esse universo é incrível, é um universo realmente de amor. Eu queria perguntar para vocês, uma pessoa que está assistindo agora o nosso Simbora e quer começar a aprender, não só para se comunicar, mas quer ir mais além. Quer também estar ajudando outras pessoas, incentivando outras pessoas. Como é que essa pessoa pode fazer? Tem lugares específicos? Como é que a pessoa pode começar a se dedicar às Libras? Bom, tem várias escolas estaduais que ofertam sim um curso gratuito. É, também existem empresas que ofertam, não é? É só procurar, é algo bem fácil de se encontrar. Eu quero finalizar, né, agradecendo muito essas duas lindas que ensinaram mais um pouquinho do como é fácil a gente ser cada vez mais humana, a gente entender cada um a dificuldade do outro e respeitar. Porque quando a gente tiver um mundo mais igual, todo mundo vai ser muito mais feliz. Inclusive, eu quero deixar um alô aqui para os meus amigos de profissão. Galera que é digital influencer, que usa muito o Instagram. Ah, Michelle, você quer que a gente já aprenda da noite para o dia as Libras? Não. Mas comecem a legendar os vídeos de vocês. Esse já é um grande passo para ajudar essas pessoas a entenderem e curtirem nosso dia a dia. Muito obrigado, Pauli. Vai falar alguma coisa? É muito importante para vocês que trabalham na área da cultura, eventos, teatros, shows, enfim, respeitar as pessoas com deficiência, tanto surdo, porque qualquer pessoa com deficiência, eles querem sim aproveitar os espaços, mas muitas vezes esse espaço não é acessível a eles. Assim, para o surdo, precisa ter intérprete de Libras. E eu quero te dizer, mês de setembro é o mês da visibilidade surda. E que você quiser participar da passeata, vai acontecer no dia 26 agora, às 9 horas, na frente da loja Riachuelo. Lá você vai ver que vai estar a comunidade surda, assim como sua família, os intérpretes e profissionais da área. E eu quero muito agradecer a vocês e essa equipe. Bom, eu faço parte do coletivo Centrai, onde foi criada por uma mulher que motivam outras mulheres, mulheres negras, pessoas com deficiência e LGBT a atuarem na área de acessibilidade. E motivam a promover a acessibilidade para as pessoas com deficiência. Ah, mas antes de vocês irem embora, eu vou fazer um pedido. Posso? Você aí de casa também quer. Todo mundo presta bastante atenção agora na telinha, porque eu quero aprender a falar para o pessoal lá de casa o quanto é importante. Então, a gente vai falar assim para o pessoal lá de casa, vocês vão me ensinar primeiro, vai me passar vergonha, me ajudem. A gente vai falar assim, seja você também um incentivador... Eu estou botando muita coisa, eu estou sentindo que eu vou me dar mal. Um incentivador do aprendizado em Libras. Pode ser? Minha gente, me ajudem, não riam de mim. Caio já está rindo, pare, viu Caio? Agora o microfone vai passar para tu, Pauli, vai. Faz alguma coisa aqui, Rosinha, não trabalha. Seja você também um incentivador do aprendizado em Libras. Faça assim e assim. Em Libras. Se ligou? Obrigada, meus amores. Deus abençoe. Obrigada, Rosinha. Depois você pega o seu salário com o Rodrigo, viu? Muito obrigada. Agora que a gente já aprendeu um pouquinho mais desse universo lindo, eu vou chamar essa menina. Ela é a Barbie do Brega. Tem uma voz gostosa de ouvir. Eita, bebê, dá para castelar, viu? Estou falando dela, você já sabe, né? Francine Rô, fé. Me abraça, ao mesmo tempo não me sinto abraçada. Você me beija e ao mesmo tempo não me sinto beijada. Parece que você é um fantasma nessa casa, te ver ou não te ver, pra mim não tá mudando em nada. Me assusta ter você e mesmo assim fazendo falta. Se seu amor acabou e tudo esfriou, se eu morri pra você, deixa eu viver. Se seu amor acabou e tudo esfriou, se eu morri pra você, deixa eu viver. Deixa eu viver. Deixa eu viver. Alô, Taísinha. Tamo junto. Me abraça, ao mesmo tempo não me sinto abraçada. Você me beija e ao mesmo tempo não me sinto. Parece que você é um fantasma nessa casa, te ver ou não te ver, pra mim não tá mudando em nada. Me assusta ter você e mesmo assim fazendo falta. Se seu amor acabou e tudo esfriou, se eu morri pra você, deixa eu viver. Se seu amor acabou e tudo esfriou, se eu morri pra você, deixa eu viver. Se seu amor acabou e tudo esfriou, se eu morri pra você, deixa eu viver. 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 Eita menina linda, Jesus. Finalmente esse encontro Eu estava, vem cá, chegue Eu estava louca pra trazer você aqui Falei pro pessoal, tem que trazer a frã Tem que trazer a frã Encontrei a Michele lá em Gilberto, nosso cabeleireiro oficial Beijo, Gilberto, olha aí O dono dos motos E ela falou, vou levar, viu Eu já tinha vindo no programa Mas ainda não tinha vindo com a Michele apresentando Parabéns eu pelo trabalho Tá arrasando, sucesso, é um prazer estar aqui E eu quero aproveitar pra mandar um beijo pra Taizinha Essa música que eu fiz agora A gente gravou um clipe Juntas, né Deixa eu viver na versão brega, é uma regravação Da Luísa Sonze, da Mari Fernandes E foi um trabalho lindo, feito com muito carinho Eu quero mandar um beijo pra ela, tô um pouco rouquinha Mas tudo em brega fica melhor, né gente Mas e aí, Fran, eu quero saber Como é que tá essa nova etapa da sua carreira A gente quer saber o que é que vem por aí Novidades da Fran Aqui no Simbora você tem que contar todas as fofocas pra gente Né, meu povo? Mas a maioria tu já sabe, né Gente, vem DVD por aí, né Meu primeiro DVD em carreira solo Tá mais do que na hora, né Os fãs sempre cobram E agora vai dar certo Vai sair ainda esse ano Talvez esse mês ainda Estamos planejando tudo pra vocês Vai ficar tudo muito lindo O maridão da Michelle e o Formiga vai estar com a gente também Vai ser um projeto incrível Então aguardem com várias participações Tá, vem muita novidade pra vocês Avise que nós do Simbora quer ir lá, né minha gente A gente gosta de cascaviar os bastidores Fran, eu vou pedir você sentar um pouquinho Daqui a pouquinho eu quero mais Fran aqui pra gente Tenta uma olhada bonita, viu Jesus Não é quem fala Mas, ó Obrigada Eu vou chamar agora aqui Roginho de novo Só que Roginho, ele não se contentou Só em trazer uma banda ao vivo Já pra deixar melhor o nosso Simbora Ele ainda disse Vou levar uma participação mais do que especial Então vem pra cá, Evelyn Braga Simbora Simbora Essa droga de amor machuca demais A lembrança de nós dois Talvez não sai Se eu te ligo, nem atende a minha ligação Eu vou ter que resolver essa situação Lembro das datas que marcaram a gente Mas, e você tão insensível Diz que não faz O que você fez comigo, como foi capaz Magoou o coração que te ama demais Vem assim Quer me fazer de vez, tá? Vai não, meu bem Daqui da minha cara, vai não Quando eu te dei outra chance O que você fez, só me enrola Quer me fazer de vez, tá? Vai não, meu bem Pra que da minha cara, vai não Quando eu te dei outra chance O que você fez, só me enrola Essa droga de amor machuca demais A lembrança de nós dois Talvez não sai Se eu te ligo, nem atende a minha ligação Eu vou ter que resolver essa situação Lembro das datas que marcaram a gente Quer me fazer de vez, tá? Menina, chegue cá, venha cá Uma coisa boa, tá aqui com essa garega Que coisa gostosa Sou fã declarada e ela sabe Gente, eu já acompanho o trabalho da Eve Ela é um amor de pessoa Tem esse vozeirão linda E agora nessa nova fase, né? Tá junto da produtora de Rosinho Como é isso? Me conta, minha filha Eu gosto de uma paixão Deixa eu explicar a vocês Tô de casa nova Tô na T.A. Produções Com o amigo Thalisson Junto com o Roginho também Tá aí minha padriana os dois Deu muito certo Lembrando aqui, ó A gente lançou um EP lindo Lá no YouTube, tá? Tá saindo ainda as músicas Essa semana tem música nova Então a gente entra lá, ó Evelyn Braga No YouTube E no Instagram também Canalzinho novo Dá lá essa força Pra cantora de vocês, tá bom? E ó Quando tiver coisa nova Manda pra nós aqui, viu? Manda pra gente, viu? Acho que a gente vai bater lá Lembrando, ó Vou estar no resenha hoje, pessoal Cola lá que vai ser lindo o show Muito bom ter você aqui, viu? Obrigada Adeus, eu te agradeço Obrigada pelo presente, viu, Roginho? Foi o Roginho que deu pra nós Estrela, 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 estrela O que está acontecendo com a internet? Milho São as lives NPC Você já entrou pra onda Ou viu falar Ou nem sabe o que é? Não Menor ideia Menor ideia Yes, 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 yes Uh, uh, uh Infelizmente eu sei Não entrei Não participo Mas acho engraçadíssimo Graba? Oderoso Oderoso Mas queria ter coragem Pra ganhar um dinheiro, né? Que estão ganhando Rio de dinheiro com isso Um yes, papo Um yes, papo Gastaria dinheiro Patrocinando Mandando presentes nela? Jamais, amor Jamais É surreal, né? É bizarro NPCs são personagens não jogáveis Os figurantes dos jogos de videogame Eles são programados pra ter sempre as mesmas falas e ações E foi o que uma canadense decidiu fazer Só que na vida real Ela ficou famosa e bem rica justamente imitando esses personagens ao vivo em uma rede social Nas apresentações, ela ganha doações em dinheiro Toda vez que ela recebe um prêmio, repete as mesmas falas e posturas Dependendo do valor e do tipo de presente que ganha As doações são feitas em forma de figurinhas compradas na plataforma E que podem custar até mais de 150 dólares A moda pegou aqui no Brasil depois que o produtor de conteúdo, Felca, decidiu satirizar a situação Ele se fantasiou e fez sete lives NPC Em cada uma, a média era de um milhão e meio de visualizações Nem ele imaginava a febre virtual que a brincadeira causaria A coisa viralizou E hoje é um fenômeno, né? Hoje é um fenômeno monstruoso que tá acontecendo, se tornou uma coisa muito grande no Brasil Não tá só no Brasil, isso já tá levando pra América Latina E já tá levando, os Estados Unidos já tá impactando, assim, é uma coisa de louco Eu repito a pergunta, o que está acontecendo com a internet? Bom, a resposta está em outra pergunta O que está acontecendo com as pessoas? Alguns se propõem a produzir esse tipo de conteúdo E muitos outros pagam por isso Segundo psicólogos, a hipervalorização do mundo virtual fica cada dia mais evidente E é reflexo de uma sociedade com muitos problemas a resolver Você vai viciando, a dopamina vai aparecendo, te dá aquela sensação de prazer E você fica cinco, oito horas e parece que passou uma hora Nossa, mas é uma humilhação Para a psicóloga, quem gasta dinheiro nessas lives pode estar alimentando uma vontade de controlar a outra pessoa A cada pagamento vem a reação esperada E ainda assim ela explica que nesse universo virtual, o maior cuidado precisa ser com as crianças O adulto já tem uns pensamentos, tem valores formados Agora, um adolescente que vê isso, será que ele vai achar que é legal estudar e arrumar um trabalho bacana? Para essa pesquisadora de comunicação digital, esse tipo de conteúdo é um desserviço Então a gente tem aí uma promessa de dinheiro fácil que seduz jovens, adolescentes, adultos Então acho que tem uma nuância aí importante da gente olhar Que é até que ponto vale transformar-se a si mesmo numa mercadoria, nas dinâmicas do digital Mas calma, para os especialistas em produção de conteúdo, essa moda virtual está com os dias contados Segundo ela, o boom foi tão alto que quase todas as lives da plataforma se tornaram do mesmo tema E nesse mundo digital, a gente já sabe As pessoas, rapidamente, perdem o interesse Está levando embora muitos usuários que querem outro tipo de conteúdo Então a tendência da plataforma é que ela baixe o alcance desse tipo de conteúdo E como vários outros surtos que a gente já teve, é uma moda que vem e vai passar Agora, a gente tem um recadinho super especial aqui do Simbora Você sabe que as melhores dicas você tem aqui no nosso Simbora E já já volto E aí, bebê? Pessoal, se liga aqui nessa dica de milhões A gente sabe que manter os pequenos bem vestidos não é uma tarefa fácil, não é verdade? Na Fakids você encontra conforto, qualidade e preços imbatíveis Com roupa do 0 ao 16 anos e também parcela no cartão de crédito, vice? São duas unidades físicas para te atender Uma em Santa Amaro e outra no Espinheiro Você também pode comprar online o look do seu pequeno E receber no conforto e segurança do seu lar Corre, mulher! Acessa aqui o Instagram ou fala direto com uma das meninas para conferir as roupas da moda Com as melhores condições Vem para a Fakids Eita, Dona Maria, seu Zé! Vamos ralar o bucho de novo, eu e Tuto e eu Com uma das melhores e maiores bandas de Pernambuco Vem para cá, capital do sol! Com uma das melhores e maiores bandas de Pernambuco Amém. 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 E daqui a pouquinho eu volto aqui de novo, que eu quero mais. Simbora. Não quero saber, não. Eu já disse pra Star que vocês só saem daqui quando eu estiver satisfeita de escutar tudo. Pois é. É, não é? Rescrite. Vou respirar um pouquinho. Já eles voltam, viu, minha gente? Agora, menino, eu vou ganhar outro presente no Simbora hoje. Esse tá muito especial. Eu estava conversando com ela ali no cantinho e ela já falou que falou com ele e ele topou. Sabe uma das músicas que fizeram mais sucesso aqui do nosso brega? Sabe, da banda Torpedo, que ela cantou, Fase Ruim? Não acredita que ele topou cantar. Eu vou me sentar ali, vou babar, porque Fran vem pra cá e vai cantar juntinho com o Roginho pra gente, é isso? Vamos, vamos. Hoje é boa. Vamos fazer esse feat aqui. Minha gente, eu tô feliz demais. Vai tome babando. Vocês de casa me ajudem. Não me deixe O que seria de mim no mundo sem você O quanto eu vou chorar O quanto eu vou sofrer Vamos conversar Não posso me perder Não me deixe Ninguém é frente nessa vida O que vive o zão é mágico Eu e você Faz tempo que tá tudo acabado Dá uma chance, vai Dá uma chance, o amor vai por mim Eu vou tentando, mas não consegui A pior coisa é quando se acabar o amor E casal com medo da dor Você de casa, canta com a gente, ó Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor não me deixe Meu amor não me deixe Não me deixe Não me deixe Não me deixe Olha o pregão Não me deixe O amor vai por mim Tava brincando, mas não consegui O que é a coisa é quando se acabar o amor E um casal com medo da dor É insistir Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor não me deixe Meu amor não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor não me deixe Meu amor não me deixe Meu amor não me deixe Não me deixe Não me deixe Pode fazer por dois Pode fazer por dois Aqui no nosso brega pernambucano Tem muitas participações, né Tem muita E assim, começando com algumas bandas menores Falando assim, poxa, mas é tão difícil Às vezes fazer um feat com um cara maior Com uma menina maior Com uma banda que já tem uma certa quantidade de seguidores E eu queria saber pra vocês Se vocês conseguem ver essa dificuldade E o que vocês acham disso? Porque assim, a gente vê em outros estados Tipo Bahia O baiano eu vejo que eles são muito Tipo, um divulga a música do outro Fala e tal E às vezes eu, como cantora daqui também Eu sinto um pouco de falta disso Mas e vocês? Assim, no brega romântico é menor Do que no brega agitado Eu, como transito nos dois Eu vejo uma grande diferença Só que ainda tem Mas tipo, muitas vezes também A gente que tá começando agora A gente já almeja a pessoa Tipo, falo por mim Eu tô almejando um cara que tá estourado no Brasil Às vezes eu tenho que olhar Se a música é boa Se o trabalho que eu tô fazendo É bacana Não é simplesmente querer soltar E querer que a pessoa aceite Ou achar que por a pessoa aceitar A música tem que ter identidade com vocês dois Tem isso também Não é só, peguei uma música Canta aí comigo Porque tu tá estourado E eu quero pegar o hype É, não pode Tipo, tem que ir Tem que ir trabalhando Quando eu mostro uma parada bacana É muito difícil Uma pessoa não querer, entendeu? É, o Roginho tem muitas participações Eu já vi várias, né? Muita, muita Inclusive estamos nos devendo uma, viu? Não, a gente até começou a conversar A gente começou a conversar E aconteceu muita coisa Mas o Roginho tá me devendo uma também Que o Joaquim tava falando Então bora virar as duas pra ele Bora, Roginho Vê esse negócio aí Vai dar certo Vai dar certo Vai sair Tá ali, isso é difícil demais Tá difícil E eu quero estar aqui de novo Pra gente mandar a nossa Meu amor, você manda no Simbora Simbora, eu já dei a chave, viu? Obrigada a vocês dois Obrigada Principalmente por esse momento de verdade Assim Tamo junto Eu não sei vocês aí de casa Mas pra mim Tocou meu coração de verdade Foi lindo E eu fico muito feliz De cantar essa música É muito especial pra mim, né? Tem toda uma história Enfim, em todos os shows A gente sempre canta Não pode faltar, né? A galera se emociona até hoje E é isso Tô sempre cantando ela E daqui a pouquinho Eu quero mais dos dois aqui É assim, né? Aqui no Simbora A gente usa E abusa Porque vocês mandam Vem aí Um recadinho Uma dica super legal Se liga Que eu já disse Que aqui tem as melhores dicas Teve dica aqui É pé quente, entendeu? Mas eu volto rapidinho É Vapitvult Vai ficar aí Meus amores A Juliottica Está cheia de promoções Lá Você consegue cuidar Da sua saúde visual Com um preço único E exclusivo De 69 reais Em qualquer armação Na compra das suas lentes Aqui na Juliottica Não é isso? É isso mesmo Já pensou Você poder escolher Qualquer armação Por preço único Exclusivo De 69 reais E ainda dependendo Do seu grau Seu óculos Fica pronto Em apenas uma hora Porque temos Laboratório próprio De alta tecnologia E ainda tem Exame de vista Com o oftalmologista Todos os dias E o exame Sai inteiramente grátis Na compra dos seus óculos Na Juliottica Tem modelos Pra todos os estilos Lembrando que Além de todas Essas vantagens Você pode parcelar Em até 6 vezes Sem juros No seu cartão Quer saber mais? Ligue agora Pra esse número Que tá aqui embaixo Da sua tela Ou entre no nosso Instagram Ei, mas não para por aí não Tem promoção na Juliottica Preparamos uma promoção Incrível para vocês Que estão nos assistindo Na compra do seu óculos Completo de grau Você vai ganhar Um lindo óculos solar De brinde Essa promoção É válida Para as 20 primeiras pessoas Que entrarem em contato Aponta aqui na câmera Para o QR Code E já vem falar com a gente Está esperando o que? Vem cuidar da sua saúde visual Na Juliottica Você me deu um banho de ilusão Jogou água fria no meu coração Me levou além das nuvens Só não me avisou Que eu ia cair no chão Dá vontade de te boquear Te manda pra aquele lugar Pra você não me machucar Mas eu não posso e nem quero evitar Então me usa Rasga minha blusa Beija minha nuca Pode morder Então me usa Rasga minha blusa Faz o que você sabe fazer Me dá pra ser Já que é só isso Que você sabe fazer Me dá pra ser Já que é só isso Que você sabe fazer Você me deu um banho de ilusão Jogou água fria no meu coração Me levou além das nuvens Só não me avisou Que eu ia cair no chão Dá vontade de te boquear Te manda pra aquele lugar Pra você não me machucar Mas eu não posso e nem quero evitar Então me usa Rasga minha blusa Beija minha nuca Pode morder Então me usa Rasga minha blusa Faz o que você sabe fazer Me dá pra ser Já que é só isso Que você sabe fazer Me dá pra ser Eita sabadão O sábado só é completo Com o nosso Simbora E sem conversar muito Eu já vou somar Porque eu quero muito dele aqui hoje Vem pra cá, Roginho E é o Roginho Faz uma cota que eu te sigo Tava querendo e hoje eu vou sair contigo Tranquilo é tudo no sigilo Também namora então tem que ser escondido Se arruma que eu escolho o pico Foi eu que te liguei de número desconhecido Abaixa o banco, sobe o vidro Menina maluca, viciada no perigo e tá pedindo E eu dei fuga Quando quer pra ser Liga pra mim na madruga Pede com carinho que eu satisfaça as loucuras Gostar de se envolver e toda noite Te amar E eu dei fuga Quando quer pra ser Liga pra mim na madruga Pede com carinho que eu satisfaça as loucuras Gostar de se envolver e toda noite Me usa É o Roginho Vamos de novo assim comigo Faz uma cota que eu te sigo Tava querendo e hoje eu vou sair contigo Tranquilo é tudo no sigilo Também namora então tem que ser escondido Se arruma que eu escolho o pico Foi eu que te liguei de número desconhecido Abaixa o banco, sobe o vidro Menina maluca, viciada no perigo e tá pedindo E eu dei fuga Quando quer pra ser Liga pra mim na madruga Pede com carinho que eu satisfaça as loucuras Gostar de se envolver e toda noite Me usa E eu dei fuga Quando quer pra ser Liga pra mim Pede com carinho que eu satisfaça as loucuras Gostar de se envolver e toda noite Me usa E abusa Eita! Olha, e pra acompanhar um negócio desse Tem que ter o quê? Um drinkzinho E o pessoal aqui do Engenho Apipuco Tá preparando Olha só que bar lindo Eles preparando pra gente Calma, menino Eu vou mandar pra vocês aí também Tá certo? Se preocupem não Já tava tudo com zoião É pra mim, ó Meu filho me deu o meu Que senão não sobra pra mim não, viu? Obrigada Pra você ver que aqui na Engenho Apipuco Tem tudo, meu amor Tem esse barman maravilhoso aqui pra você Olha só que negócio mais lindo Negócio bom, viu, minha gente? Negócio tá bom Vocês vão poder ir lá também Vocês estão fazendo inveja, né, Michele? Deixa eu agradecer também Com todo carinho A essa mulher que já faz parte da minha vida Que é a Versalhes Decorações Pra quem não lembra A Versalhes foi quem fez a decoração De todo o meu casamento Aquele casamento lindo Foi a Versalhes que fez O diferencial É que Versalhes coloca o coração dela Em cada decoração Sabe aquele projeto Que você sonhou pro seu evento? Vai lá Conversa com a Versalhes Porque ela vai deixar Do jeitinho que você sonhou Não, melhor Ela vai deixar ainda maior Dá só uma olhadinha aqui No nosso cenário Como tá lindo Foi a Versalhes Decoração Jace Te amo, viu, amiga? Obrigado Deixa eu agradecer também A Flávia Barros Ceremonial Essa mulher que tem um diferencial Deixa eu explicar Deixa eu dar aqui Fran, segura aqui Não tome não, viu? Você é cachaceira Que eu tô ligada Deixa eu agradecer também A Flávia Barros Ceremonial Ela tem um diferencial Incrível Que é o seguinte Ela não é só Ceremonialista Ela lhe dá Toda assessoria Sabe? Desde o dia do pedido Até a hora Que você casar Só sai de perto de você Quando você for Pra lua de mel, mulher Ou então Quando acabar o seu evento Deixa eu agradecer também Ao nosso querido DJ Zena Tava com saudade Meu filho Deixa a gente com saudade Assim não Bozeninha Volte logo Toda vez eu quero você aqui Deixa eu agradecer também A eles Que são meus amores Já fica rindo Tudo Tudo mentido Que eles gostam de se sentir Meu Prime Dance Se você que tá em casa aí É como eu Uma tábua Não consegue se mexer Quer aprender a dancinha do momento Pra arrasar no TikTok Você tem os melhores professores aqui No Prime Dance E aí Juninho Recadinho Quero mandar um beijão Pra meus seguidores E quero aproveitar Esse espaço Pra poder Falar sobre um evento Que vai ser o Dance Palousa Serão seis horas de dança E será aqui também Nesse mesmo local Então Entra no nosso Instagram E procura lá Mais informação Beijão Meu bebê Um beijo especial Pra minha mãe Pra minha avó Que fica dizendo Que eu fico linda Na televisão Então um beijo Vó e a senhora Espero que a senhora Esteja assistindo esse programa E um beijo Pra todo mundo Que me segue E torce por mim Tua avó usa óculos? Não? E você, amor? Cadê amor Que não chegou nesse? Próximo sábado Ele vai estar Eu queria mandar um beijo Pro meu afilhado Que é aniversário dele hoje Um beijo Rafinha Ainda te ama Deixa eu agora Como ela falou Que a avó dela Diz que ela fica linda Na televisão Eu quero agradecer De todo coração Ao Reis Make and Hair Ele que faz o meu cabelo Ele que faz a minha maquiagem Pra ficar toda vez Bonitinha aqui pra vocês E também tem uma novidade Eu estou toda linda aqui Vestindo Espaço LD Alô, Léo Muito obrigada Toda essa temporada Vocês vão ver Michelle e Melo Usando aqui Espaço LD Mas Eu prometi Ei Eu prometi o que pra vocês? Hoje Tá liberado Tem um bar ali E a gente vai fazer uma festa A gente vai acabar Vou dar tchau já pra vocês aí do Simbora Porque quem vai acabar o Simbora É Roginho Roginho Tu trabalha E nós bebe Tchau, gente Vamos, Simbora Chama aí Vem, bora, bora É o Roginho E quando eu penso que eu vou te esquecer E quando eu penso que eu já te tirei da minha mente E quando eu vou dormir só vem Eu tenho sonhos de amor É o Libra Tô te esperando no mesmo lugar Não fique com ninguém Veja que você foi embora Aqui pra nós eu vou te confessar E sem você até minha cama chora Até minha cama chora Então volta A vida sem você dá volta Eu quero meu neném Preciso te dizer Não dá pra viver sem você Então volta E a vida sem você dá volta Eu quero meu neném De volta Preciso te dizer Não dá pra viver sem você É o Roginho Simbora Simbora E quando eu penso que eu vou te esquecer E quando eu penso que eu já te tirei da minha mente Quando eu vou dormir só vem você Eu tenho sonhos de amor com a gente Tô te esperando no mesmo lugar Não fique com ninguém Desde que você foi embora Aqui pra nós eu vou te confessar Que sem você até minha cama chora Até minha cama chora Então volta A vida sem você dá volta Eu quero meu neném Preciso te dizer Não dá pra viver sem você Então volta A vida sem você dá volta Eu quero meu neném De volta Preciso te dizer Não dá pra viver sem você Beija linda Valeu